Em patrulhamento ostensivo, a guarnição do 2º Batalhão da Polícia Militar, que já havia investigado um suposto furto a um supermercado no bairro Senado Helio Campos, obteve novas informações sobre os possíveis suspeitos. A gerente do estabelecimento comercial relatou que reconhecia um dos suspeitos que possivelmente teria praticado o furto no local pelas imagens de segurança. Segundo ela, se tratava de um funcionário que havia faltado no dia do ocorrido. Logo após, a guarnição se deslocou até a residência do suspeito, visualizando o mesmo sentado em frente à residência. Foi realizada abordagem e busca pessoal em virtude do estado de flagrante. Foi feito também busca domiciliar e encontrado o valor de R$ 9.570,00 em espécie embaixo de um colchão. Perguntando a origem do suspeito, o mesmo disse que dois rapazes passaram em sua casa e deixaram o valor para ele, sem ele ter feito absolutamente nada. Dando continuidade à busca domiciliar, foi encontrado na residência mais o valor de R$ 5.100,00 em espécie embaixo de uma outra cama. E também celulares, que um desses poderia pertencer ao supermercado. Com imagem de Josafa Oliveira, Raíndra Siqueira de volta aos estúdios do Hora da Verdade e Roraima. Com imagem de Josafa Oliveira, Raíndra Siqueira de volta aos estúdios do Hora da Verdade e Roraima.